Música Os alunos das escolas da rede pública de ensino do estado podem passar a contar com a inclusão dos jogos eletrônicos na grade extracurricular O projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim recebeu parecer favorável na comissão de constituição e justiça nesta quarta-feira A proposta define jogos eletrônicos como atividades desportivas e educacionais realizadas em plataformas digitais conectadas ou não à internet e tem o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento do estudante Segundo Amorim, presidente da CCJ e autor do projeto o Rio de Janeiro já tem uma vocação para a tecnologia e a ideia é oferecer aos alunos da rede pública o acesso ao segmento de jogos eletrônicos esportivos É unir não só a capacidade de estímulo pedagógico dentro de sala de aula mas conectar os alunos com algo que já está acontecendo e que representa efetivamente um setor importante da economia e tem todo o significado com o Rio de Janeiro que já tem uma vocação natural para a tecnologia e para os jogos eletrônicos que é um esporte Então é uma maneira de incluir esses alunos de dar oportunidade aos alunos da rede estadual de estarem convivendo e utilizando o que há de mais moderno e na vanguarda do Brasil Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade na CCJ foi o da deputada Élica Takimoto que estabelece diretrizes para a implementação do programa de intervenções assistidas por animais IAA no estado A gente já tem muitos locais aqui no estado do Rio até mesmo pelo Brasil mas a gente está aqui legislando sobre o estado de locais que usam animais para terapia uma pessoa com alguma deficiência física uma pessoa com alguma deficiência mental e depressão e o quanto já tem resultados disso comprovado Quando a gente cria esse programa você cria diretrizes e também políticas públicas para esses locais para esses animais e para essas pessoas que estão fazendo uso dessa zooterapia Música